Eu tenho para mim que os tribunais de contas são importantíssimos, porque os tribunais de contas são compostos por membros que têm expertise na contabilidade pública, que o legislador não tem. De sorte que esse auxílio realizado pelo Tribunal de Contas como controle interno das despesas públicas, das contas do Estado, enfim, de todos os atos praticados que possam gerar ônus ao erário, o Tribunal de Contas é uma função absolutamente essencial para que possamos preconizar um Estado de direito.